Meus amigos, algumas ideias para avaliar uma pélve. Seu paciente vem com uma lombalgia, ou seu paciente vem com uma queixa, numa outra região, por exemplo, nessa região. E você deseja avaliar rapidamente a pélve dele, para saber se essa pélve poderia ter uma consequência à distância sobre ele. Equilibrar a pélve é uma boa ideia em osteopatia. Contato nas IES, inclina seu corpo e observa a dinâmica. Relaxa bem o corpo, observa bem a dinâmica. Você vê que esse polegar se levantou mais. Então, desse lado, eu tenho mais tensão do que desse lado. A força vem de cima para baixo. Poderia confirmar isso com um teste diferente? Um teste diferente. Ele apoia lá. Eu coloco de novo meus dedos por baixo da ZIPS, agora por baixo. Eu peço de levantar, eu vejo que esse está livre. Eu vejo que quando ele levanta, eu vejo que esse lado, em vez de baixar, se levanta um pouco. Olha a diferença entre os dois. Levanta aqui, baixa bem, se livre. E do outro lado, eu vejo uma tensão, a mesma tensão que eu vi há pouco tempo. Essa tensão, eu vou tentar saber se essa tensão se produz mais na parte superior ou na parte inferior da articulação. Meu dedo no sacro, meu dedo no ilíaco, levanta desse lado, se eu não. E se eu vejo que não mexo bem, é bloqueado. E na parte inferior da articulação, levanta aqui, eu vejo que tem um pouco mais de movimento. importante. Portanto, desse lado, me parece que está fixado sobre a parte superior, o pólio superior da articulação. Eu deito agora o meu paciente na maca, se coloca assim, com a cabeça aqui, e numa posição equilibrada, eu vou contar, contactar bem, assim, e tentar empurrar para cima o ilíaco. Esse ilíaco aceito de ir para cima. Esse ilíaco não aceito também. Se eu vou no comprimento aparente das pernas, eu vejo que, efetivamente, eu tenho aqui uma perna que me parece um pouco mais curta do que essa perna. Portanto, me parece que a pele dele está com uma torção. Essa perna em rotação posterior, essa perna em rotação anterior. E, se coloco meus dedos sobre as IPS delicadamente, empurrando com delicadeza para cima desse lado, eu sinto aqui uma coisa leve, elástica, e aqui, imediatamente, uma resistência. Aqui é duro, aqui é elástico. Portanto, eu decido, com os testes, que me mostram que tem alguma fixação à esquerda, eu decido corrigir essa rotação posterior à esquerda. Eu coloco o paciente do lado oposto, ele está do lado oposto, ele vem perto de mim, perto de mim, perto de mim, bem mais perto de mim. Olha lá. Se coloca assim. Para conseguir manipular uma sacra olíaca, tem que evitar de manipular a região lombar, portanto, você cria uma boa flexão lombar. Com esse movimento, você vê a flexão lombar, mais uma rotação lombar. Agora, a região lombar dele está bem fixada e, quando eu vou colocar o corpo dele em torção, eu espero, unicamente, permitir abrir essa articulação. posição do meu joelho na coxa dele, eu fixo aqui o tronco dele, coloco a minha mão assim, gira assim, e eu estou em contato com o osso ilíaco. Nessa posição, inspira, sopra, inspira, sope, diversas vezes, inspira, sope e, no fim, você dá um pequeno esforço, que abriu e fez cluc adentro da articulação. Claro que, depois disso, você alonga de novo seu paciente, verifica se você conseguiu equilibrar o tamanho das pernas e verifica contra a parede se, no teste de mobilização da sacra olíaca, desse lado, que era o lado fixado, se você conseguiu ganhar mais mobilidade. Levanta a perna esquerda, lá, levanta mais, lá, levanta mais, vá lá, e você vê que tem um movimento mais parecido com o do outro lado. Esse pequeno filme é para te ajudar a entender que a osteopatia é uma maneira global de abordar seu paciente, de raciocinar, que ela comece com um teste, que ela comece com um raciocínio sobre a cadeia lesional, um problema aqui, uma consequência aqui, é que, após o teste e após a técnica, você tem que verificar, como sempre, o estado do seu paciente. Eu poderia até utilizar técnicas faciais, técnicas viscerais, técnicas crâniais, para obter uma harmonização, uma equilibração dos movimentos da pele. Mas, no caso de um jovem paciente assim, é mais simples e mais rápido de manipular simplesmente a pele. Até logo na Escola É Bom, a Escola Brasileira de Osteopatia. Eu sou Filipe Amadouard Deo.